Entrevista coletiva de apresentação oficial do primeiro reforço para a temporada 2021. Zagueiro Cleberson está chegando ao estádio Alfredo Giacone e participa desta entrevista coletiva. Cleberson, seja muito bem-vindo primeiramente ao Esporte Clube Juventude. E a primeira pergunta é de Bruno Caldarte, da Rádio Caxias. Cleberson, o Juventude retornou à Série A, mas antes tem a disputa do Campeonato Gaúcho. Como você projeta essa competição e o que já conhece desse campeonato? Primeiramente agradecer a oportunidade do Juventude, que está fazendo parte desse clube grande. E que está voltando à lista do futebol. Eu já estou sabendo de como é o Campeonato Gaúcho, campeonato muito forte. Tem grandes clubes, inclusive tem três na Série A agora. E a gente sabe a força que tem os grandes capitais, o anterior também. Só que estamos no mesmo nível dos grandes esse ano. Estamos jogando a Série A e somos um dos favoritos a brigar pelo título. Estamos se preparando muito bem para entrar forte nesse gauchão. E quem sabe no final a gente consiga buscar o título que é o mais principal. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo Bybitcom. Com o trabalho mais curto nessa pré-temporada devido ao calendário da pandemia, quais as dificuldades que os jogadores podem sentir no começo do campeonato? Acho que a gente não vai ter muito tempo para trabalhar. Foi bom que o Juventude manteve uma base, que dá toda uma estrutura de jogo já. Os que estão chegando já vão se encaixando na forma de jogar. Mas é procurar se adaptar o mais rápido possível aos treinamentos do Marquinhos Santos, as funções que ele pede, funções táticas, taticamente, para encaixar a forma de jogo dele e conseguir os objetivos principais. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Você já largou na frente na disputa pela titularidade em uma posição que foi o único, porém, do Juventude na temporada passada, pois tomava muitos gols. Você acredita que possa ser essa a solução para o time em 2021? A gente começou trabalhando bem, mas temos que manter o trabalho, a pegada. A gente sabe que é um ano difícil, mas estou preparado para, se Deus quiser, fazer um grande trabalho no Juventude, eu quanto meus companheiros e ajudar o clube a cada vez crescer mais. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro Gaúcha Serra. O interesse do Juventude na tua contratação já é antigo. O acesso à Série A pesou para a tua decisão dessa vez? O ano passado eu quase vim para cá, foi por pouco, mas acho que esse ano, com certeza, a Série A. Tentei vir no ano passado, não deu certo, mas esse ano, graças a Deus, foi tão coisa de Deus que colocou eu nesse clube. E agora é só fazer meu trabalho e mostrar para o que vem. Pergunta de Fernando Leonard, de Portal da Bola. Cleberson, primeiramente, seja bem-vindo a Caxias do Sul. Você estava jogando até dias atrás em um adversário direto do Juventude pelo acesso. O que você acha que faltou nas últimas rodadas para que o CSA tivesse conseguido esse objetivo? Até é difícil responder isso, a gente foi no confronto direto até a última rodada. Mas acredito que o Juventude foi, desde o início, ele manteve uma regularidade, foi muito boa desde o início do campeonato. E a gente, quando estava no CSA, começou mal o campeonato. Acho que foi isso que pesou até o Juventude conseguir o acesso, que foi merecido. Pergunta de Bruno Caldarte, Rádio Caxias. Como você avalia a primeira movimentação do elenco no jogo treino de ontem? Apesar de ser, acho que foi nove dias de trabalho, o Marquinho conseguiu colocar as funções táticas que ele queria, o modo de jogo. A gente conseguiu desenvolver bem. Falo primeiramente da nossa defesa, que a gente conseguiu manter uma forma, primeiramente, não levar o gol. E conseguimos fazer na frente. Acredito que foi um bom treino, por ser nove dias de trabalho, muito pouca coisa, mas conseguimos fazer um bom trabalho ontem. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo by Bitcoin. A estreia do gauchão será contra o Internacional, dois clubes da Série A. É um jogo que motiva o atleta na arrancada da temporada, mas também aumenta a responsabilidade? A responsabilidade é maior também, a gente sabe que é um jogo grande, e em jogo grande a gente tem que estar muito concentrado, trabalhar muito, porque nos detalham que definem a partida. E para nós também é bom já iniciar contra um time que a gente sabe que vai sair para jogar, e a gente fazer nosso trabalho e chegar lá de igual para igual contra eles. William Mota, Esporte Serra, quais as diferenças de estrutura que você percebeu entre clubes da Série A, onde você atuou como Atlético Paranaense, para o Juventude, e o que o clube pode fazer com o que tem hoje para se manter na elite? De estrutura não tem muita diferença. É, estou chegando agora, já vi, não tem, tem dois que tem campo bom de treinamento, as condições de que o Juventude são boas. Tem que manter, conseguir manter um patamar legal para conseguir continuar a se firmar na Série A o Juventude, para quem sabe buscações maiores. Acho que eu estou chegando com esse pensamento também de manter o clube na Série A para frente, colher coisas boas. Não só eu, mas o clube, entre si, começa a crescer cada vez mais. Mas não vejo diferença entre os clubes da Série A, não. Por ser um clube que é considerado como do interior, muito bem estruturado e organizado em todas as partes. Pergunta de Pedro Petrucci, jornal pioneiro Gaúcha Serra. O sistema do Marquinhos Santos possibilita que os zagueiros conduzam a bola pelos lados do campo. É um estilo que te agrada? Eu fazia muito isso quando jogava na Série A. Joguei muito tempo fazendo essa função e agrada sim. A gente tem essa liberdade com o Marquinhos. Acho que hoje todo zagueiro tem que construir também. Então eu faço parte disso, do time todo. e tem essas condições que ele gosta. Pergunta de Fernando Leonardo, Portal da Bola. Suas características são de muita imposição na bola aérea, tanto ofensiva como defensiva. Haja vista que marcou o gol da vitória de ontem dessa maneira. O que existe mais no teu estilo de jogo que se assemelha ao futebol gaúcho? Eu trabalho muito na bola aérea, tanto parada, defensiva quanto ofensiva. Acho que mais o posicionamento ali. Eu tenho um pouco de velocidade, um pouco de velocidade que vai ajudar muito o Campeonato Gaúcho. Eu acredito que as coisas aqui no Juventude, por ser o primeiro Campeonato Gaúcho, ainda não sei como vai ser o nível de força, mas já estamos passando que vai ser muito apegado. O jogo de ontem foi assim, nível gaúcho, mas espero estar bem para representar o Juventude, com força ou sem força, mas ajudar o Juventude. Pergunta para finalizar de Wellington Ravalha, Sport News. Cleberson, o que você conhece do Juventude? O que a torcida do Juventude pode esperar de você? E no teu ponto de vista, referente ao jogo treino de ontem, como o Juventude chega no Gauchão para enfrentar o Inter na estreia? O Juventude é um clube grande, do interior. Ficou algum tempo longe do cenário principal do futebol, mas se reestruturou e está voltando, está voltando bem. Pode esperar um cara que é trabalhador, que é correto, que vai dar a vida pelo clube, enquanto estiver aqui eu vou dar a vida, fazer o meu melhor. Para, se Deus quiser, no final, a gente conseguir os objetivos principais do clube, que é fazer um grande ano. Obrigado. Obrigado.